Olá, eu sou a Eleni Inoue e hoje eu vou dar mais dicas sobre aloe vera. E hoje é conhecido que eu sou fã de carteirinha do aloe vera e eu utilizo para tudo. Não só para a beleza do rosto, mas eu utilizo também até a pasta de dente com aloe vera, porque ajuda para algum problema com a gengiva, então tudo é saúde. E fora isso, utilizo para passar creme no rosto, também tenho sabonete líquido de aloe vera e todos esses produtos. Mas às vezes você vai me falar, mas Eleni, eu não tenho condição de ficar comprando tudo com isso com aloe vera. Então, os produtos são mais caros? Não necessariamente. Sabe aquela coisa, o barato que sai caro, às vezes você compra um produto e ele não tem aloe vera. E com isso você não vai ter todos os benefícios. Mas se ele não tem, você fala, eu não posso comprar com aloe vera, eu sempre estou te dando dicas, o que você pode fazer para turbinar o seu produto. Então, vem comigo, fica até o final, porque sempre tem muita novidade. E se você não é inscrito, eu vou pedir para você, vai lá, coloque o seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho, porque toda semana tem muita novidade. E vem comigo que eu tenho várias dicas para te passar. Pronto. Agora, o que eu acabei de fazer? Eu fui na minha horta, que já tem um outro vídeo, que eu mostrei a planta, e eu acabei de colher esta folha aqui. Dá uma olhada. Você vê que esta folha, ela tem esse esbranquiçado. Esse esbranquiçado, na verdade, nada mais é que a água de cloro do Splinter. Aquele que joga água no quintal, nas plantas, e ele tem cloro. Então, o que você tem que fazer? Você precisa lavar esta folha. Só que um detalhe, eu peguei, e para não vir sujando a casa toda, eu catei esse prato. E eu apanhei agora, fazem cinco minutos. Foi tempo de pegar e subir. Olha só a aloína que saiu dela. Então, o que seria esta aloína? Eu vou colocar aqui dentro. Esta aloína é uma substância tóxica. Ela não é veneno. Veneno, se você fala o que é a substância tóxica, o que é o veneno? O veneno, se a pessoa toma, morre. É veneno. Esse não. Se a pessoa tomar, vai dar o que? Um desarranjo intestinal. Inclusive, uma informação muito importante. Falam para quem pode pôr, quem não deve utilizar aloe vera. O aloe vera, para uso externo, não tem idade. Você pode ter, eu já vi, pessoa passando creme de aloe vera em um bebê de um ano e um mês, por causa de alergia. Isso pode, quando é externo. Agora, para efeito de bebê, seria bom, eu acho mais na fase adulta. Eu já prefiro que não dê para crianças. E, nem lembrando que, para efeito de consumo, nem grávidas, nem mulheres que amamentam. Isso é o que os médicos dizem. Então, eu sempre dou um alerta, porque, às vezes, você está assistindo esse vídeo, eu não vou estar fazendo suco nenhum. Mas, acho que a minha informação é importante, porque, vai que alguém te oferece, você está grávida, você vai saber que, dá um alerta, pergunta para o seu médico, se você pode ou não. E, o que eu vou fazer, em primeiro lugar, eu peguei essa folha. Eu já tenho uma outra anterior, que eu já cortei, isso daqui eu já tirei quatro vezes a aluína. Agora, está branca a água, então, não vai ter mais. E, eu vou estar lavando, olha só como tem a aluína. E, eu vou estar lavando, isso é o modo que você, esse é o modo que você tem que fazer. Então, eu vou deixar você aqui pertinho, para você ver como que é feito. Você tem aqui a folha, você vê que tem a aluína. O que você faz? Você lava a folha, todinha. Eu peguei uma esponja, que é só para essa finalidade, uma esponja nova, inclusive. Você lavou, você já enxuga. Lembra que tem esses espinhos, que você, depois, tem que tirar. Você pode colocar ela, como eu fiz aqui, nesse prato direto. Mas, o que eu gosto de fazer, eu coloco em uma vasilha com água. Olha só. Esta beirada aqui, você vai tirar. Aqui, nem precisa. Você vê que tem bastante gel. Você vai tirar essa parte. Eu gosto de, inclusive, olha, está secando e já está ficando branca de novo. Mas, isso não é tanto problema, não. Porque, essa folha, você vai tirar. O que você faz aqui? Eu prefiro fazer em pedaços. Eu vou colocar. Eu tenho outro prato. Este, eu vou deixar aqui. E este, eu vou colocar com água. Enquanto, eu vou pegar a outra aloe. Eu vou deixar aqui. O ideal é você, se você tem alergia, tirar a aloe por diversas vezes. O que você vai fazer neste daqui? Vamos lá, que eu vou te mostrar. Esta é aquela que eu coloquei no copo. E que ela já foi retirada a aloína. Eu não utilizo tudo isso. Mas, você pode, por exemplo, você tira a metade. Você pode utilizar para fazer um preparador. Preparar um shampoo. Um condicionador. Um creme de rosto. Você pode fazer uma série de coisas para você utilizar para a sua beleza. Inclusive, a aloeira, ela é muito bom para celulite. Então, se você tem celulite, me escreve aqui se você tem. Acho que todo mundo vai escrever que tem. Eu tenho. Isso acho que não é privilégio. Parece que toda mulher é pequena. Às vezes, eu vi criança com celulite. Eu falei, não é privilégio de ninguém. Eu preferia não ter esse privilégio. E você pode utilizar, porque ela ajuda a diminuir a celulite. Você vê como ela é maravilhosa. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou tirar esse espinho. Vou colocar nesse outro prato. E eu vou cortar... Ah, deixa eu ver. Hoje... Hoje eu vou cortar de um modo diferente. Eu vou cortar ela no meio. E essa aqui volta para cá. Esta folha que você vai tirar, tá vendo? Esta. Você vai guardar isso aqui. Você não perde, que é material para você utilizar. E aqui... Olha só aqui. Que gel grande que você tem. Olha só. Este é o gel. Este gel, você pode utilizar para fazer uma série de misturas. E daí, você passar no rosto. Você pode amassar com garfo. Você pode congelar, se você quiser. Tem pessoas que congelam em pedaços. E dizem que até comem. Eu nunca fiz o teste de comer, porque eu acho que ela é meio amarga. Mas eu vou deixar aqui, nesta água. Essas duas folhas que sobraram, você reserva. Eu coloquei dentro da pia. E limpa o rosto. Você vai usar água micelar para limpar o teu rosto. Me perguntaram essa esponjinha. Cada vez que eu passo, eu jogo fora? Não, necessariamente. Por exemplo, eu passei, eu olhei, ela está limpa. Ela está limpa ainda. Então, se ela está limpa, eu não preciso... Pronto, ela sujou. Eu só troco quando ela estiver suja. Aí, eu passo... Limpando o rosto. Lembrando que esta parte do colo, é importante você fazer o mesmo procedimento. Agora, eu já vou mudar. Vou pegar este daqui. É um tônico facial. Eu sei que vocês vão perguntar. A marca, a marca. Esta daqui é da Infinite Alloy. Então, é daquela caixa de presentes que eu ganhei. Que eu amei, inclusive. E você passa... Isto daqui é para fechar os poros. Então, e também é tudo com aloe vera. Quer dizer, eu começo, utilizo os produtos, todos com aloe vera. Então, lógico, o resultado só pode ser surpreendente. O rosto está bem limpo. O que você faz? Você, por exemplo, se você está com olheira, está com aquelas marcas escuras, você coloca assim e você deita. Relaxa. Fica uns 10 minutos, 15. E, com isso, você deixa ele repousando. Só vai fazer bem para você. E você vai ficar bem em cima daquelas marquinhas de expressão que a gente odeia. E, ou ruguinhas, né? E, com isso, você só vai beneficiar a tua pele. Então, você deixa uns 10, 15 minutos. Até que você fala, olha, já até secou, eu vou tirar. No caso, eu vou parar, porque eu vou continuar com o tratamento, como que você vai fazer. Então, calculando que você... Olha só. Dá uma olhada. Olha só, aquela baba. Inclusive, já me perguntaram... Eu uso babosa. Babosa é aloe vera. Babosa é o nome que se usa no Brasil. Por causa dessa baba. E uma das coisas que me perguntaram... Me falaram que aloe vera é amarga. Ela é amarga. Aloe quer dizer amarga. E vera, muito. Então, ela é muito amarga. Só que, quando você tira a aloína, o amargo sai. E eu fui fazer até um suco ontem. E não tinha tirado toda a aloína. O suco ficou amargo. E não dá para tomar, impossível. E eu tive que jogar tudo fora. Então, você tem que fazer diversas vezes, até ficar água branca. Calculei que você deixou seus 15, 20 minutos. Você já começou bem com a pele. Imagina. Agora, este gel. Olha só. Você pode usar, no caso. Eu vou passar agora. Não vou utilizar tudo. Lógico que não. Eu vou deixar no mesmo prato, com água. E à noite, eu vou utilizar de novo. E daí, com isso, eu vou ter o produto. E não vou acabar com ele hoje à noite, não. Aí, ó. Tá, que tal. Olha. Ó. Não sei se você consegue ver. Olha que baba. E eu vou pôr no outro prato aqui. Para que ele fique de molho até à noite. Então, eu não preciso ir ter o trabalho de descer e ir na geladeira pegar. Você pode. Fizeram uma pergunta. Tem que deixar na geladeira? Olha, eu fiz um teste para poder te responder. Eu peguei uma aloe vera, coloquei num copo com água e deixei fora da geladeira. E ele acabou ficando uns três dias. Eu fui cortando e eu fui utilizando. E toda vez que eu ia mexer, a água estava amarelada. Eu jogava fora. Então, pode sim, você deixar fora da geladeira. Mas, um detalhe, deixe na água ele e se a pontinha oxidar, joga fora, para que você não tenha nada de te dar alguma alergia. Porque a aloína, ela tem essa propriedade que ela vai ficar picando o rosto. Então, se você não tirar todo e for alérgico, vai acontecer isso. Agora, várias pessoas já escreveram que sempre tirou, cortou e comeu e usou e nunca teve alergia. Aí, depende de pessoa para pessoa. Tá? Agora, uma coisa. Essa que eu acabei de pegar aqui, tem um cheiro amargo no ar. Não é um cheiro bom, mas um cheiro amargoso. Mas, na hora que ele sai a aloína, isso porque ela não está mergulhada na água. Quando ela está na água, ela não tem cheiro nenhum. Agora, você passou e espera ele secar totalmente, ó. Pega absorver tudo. Já secou. E o gostoso aqui, você sente o rosto, ele parece que está dando uma puxadinha. Então, ele faz efeito. Esse aqui é um serum, é um serum novo que eu comprei. Ele é o serum da noite. E esse não é só para olho. E olha aqui, eu vou deixar bem pertinho. Você está vendo essas bolinhas? São vitaminas. Então, quando eu puxo ele, são três gotas que eu coloco. Agora, você vai me perguntar. Um, dois. Você vai me perguntar, mas... E se eu passar só a aloe, pode? Pode. Eu que gosto de passar, porque a aloe vera, quando você passa algum produto junto, você potencializa o poder dela. Então, se ela vai deixar a sua pele mais bonita, e eu estou querendo clarear, e eu estou com uma mancha aqui, e isso eu quero clarear. Agora, um detalhe que eu vou falar é importante. Eu não estava conseguindo clarear a minha mancha. Agora, eu vou trabalhar nisso. E sabe o que eu descobri? Que o meu protetor solar já estava vencido. Eu não tinha me tocado disso, e venceu já faz algum tempo. Então, com isso, ele não estava fazendo efeito que deveria. Agora, eu já substituí. Então, com isso, eu espero agora começar a diminuir esse melasma que eu tenho no rosto. Olha, eu passei tubo desse daqui, hein? Sempre lembrando que tudo que eu passo no rosto, eu gosto de passar aqui na mão, porque daí ele já faz um efeito, também só vai ajudar. Agora, para passar no lábio, eu gosto de passar esse daqui. Isso aqui é um protetor labial, tem óleo de coco e manteiga de karité. Então, ele é muito bom. E este, o que ele ajuda? Ele ajuda você a diminuir aquela marquinha aqui. Ele dá uma salentada nos teus lábios. Então, isso daqui, eu sempre utilizo, mesmo à noite, como é o caso, eu utilizo porque eu vou dormir, pelo menos ele fica hidratando. E por último, eu vou passar o ácido aloróico com retinol. O ácido aloróico e o retinol, ele é para ajudar a tirar mancha. Então, eu gosto de fazer isso sempre à noite, porque durante o dia, sempre tem medo que o sol pode atacar. Então, eu utilizo à noite. Aí, o que eu vou fazer? Eu passo no rosto tudo. E, lógico, depois, ou agora, eu já faço, né, irmão? Eu não passo agora o protetor solar, porque é à noite, então, eu não vou sair. Não tem sol e, com isso, é desnecessário o protetor solar somente durante o dia. Enquanto eu conversei com vocês, olha só, a água, ela ficou bem amarela. E eu vou trocar ela, daqui a pouco, não tiver mais amarela ainda. Pronto. Tratamento feito e já está pronto. Se eu fosse sair, eu passaria agora um rímel, passaria outro batom e estaria pronta para sair. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece, coloque aqui embaixo o que você achou e se você já tem feito o tratamento com aloe vera. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.